meus amigos comprei a domínio comprei a hospedagem não consigo colocar meu site no ar alguém consegue me ajudar o mundo e meio todo dia quando meio peça ajuda e toda hora me manda comprar que eu vou lá em hospedais pedem pra eu ir no meu e mail vir aqui ó também não eles mandaram bem vindo a esse vai lá entra depois aí pede um pra enviar o código e envia um código no e mail lá no e mail até aí tudo bem o código só pode bem enviado pronto 11 já todo 11 21 01 46 eu vou lá e ó às vezes dá erro 21 01 46 verificar falar dessa vez entrou aqui ó cadê uma hospedagem que eu comprei porque que a miserável não tá por aqui desculpa a expressão da palavra não daqui não consigo passar não consigo passar alguém pode me dar uma saída e já tentei agora está faltando o pai de santo mãe de santo consultar algum algum sei lá uma entidade para ver se algum preferência um anjo né ele me dá uma foto que só que tá faltando começar o site foi para começar eu já comprei a hospedagem eles pedem para eu comprar de novo ó aí vem preço aqui não consigo não consigo sair disso